E aí, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo aqui, mas comenta aí se já tá de noite, tá de dia, tá tarde, tô, tô, tô curioso, beleza? Ó, pra todo mundo que é fã de anime, fã também do Voicemaker, porque é isso que a gente vai estar assistindo aqui hoje, vamos ver aqui respondendo os inscritos tome do Voicemaker, como eu acabei de falar aqui pra você, olha só. E pra você que é novo, mano, aproveita pra se inscrever no canal aí, vai me ajudar muito mesmo, e se for possível também, deixar aquele likezão, fechou? Então, bora aqui, pessoal, pra todo mundo que é otaku, pra todo mundo que é fã de anime e todas essas coisas, tô louca, é, vamos nessa. Ai, ai, vamos rir, né, mano, meu Deus do céu, vale lembrar, vídeo original na descrição. Pão, opa, dale, eu também tenho, mentira, mentira, é só tu ter estilo que tu tem fã, enfim. Vambora, que eu tô ansioso pra responder as perguntas show de bó, que eu sei que vocês fizeram, hehe, interagir com o público, pô, tô felizão, hehe, deixa eu ver aqui a primeira. Hehe, olha só, o primeiro comentário é do Lourenzo Silva. Primeiro. É sério isso? Eu? Assim, eu. Não, mas... Meu irmão, o quão vazia é tua vida pra tu comentar uma bosta dessa? Meu parceiro, ninguém liga. Se deu o first, se deu o primeiro. É, desculpa te acordar pra vida. Mas é isso aí mesmo. Ninguém liga. Ninguém se importa, mano. Nenhum canal gosta de você não, parceiro. Eu gosto! Você é o cara que comenta e a galera pensa. Pô, é o comentário merda. Deixa eu ver outro aqui. Você não é especial, maluco. Você não é único. Você é só mais um na multidão. Seu gato. Muuu! Muuu! First! First primeiro! Muuu! Pô, já comecei puto, mano. Complicado. Tava respondendo pra relaxar que os caras fazem isso comigo, mano. Cadê? Bande esse cara aí. Bande esse cara... Mago Magal, você achou seu violão? Pô, mano, ainda não achei, acredita? A dimensão do camu é muito grande. Às vezes eu esqueço onde eu deixo os bagulho. Tem gente que eu encontro lá de vez em quando que eu tinha até esquecido que eu tinha sugado. Mas, meu irmão, quando eu achar aquele violão, vou chegar nas batalhas como? Vou chegar como? I tried so hard, I got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose my soul, but in the end, it doesn't even matter. Adoro o League Park. Matheus Vinícius Temistóquio. E aí, Madara? Tobi? Obieee! Ah, não sei como te chamar. Queria saber como você lida com essa sua dupla personalidade? E dupla personalidade o quê, maluco? Tá doido, é? Tá achando que eu sou o quê? Retardado, é? Eu, hein? Mogulóide. Bobão, cara de melão. Ei, Arthur. Tobi, você fica triste por ninguém saber que você participou do massacre do Tierra? Pô, mano, sacanagem, né? Pô, ajudei lá, mal trabalhoso. Ninguém lembra. Ninguém te valoriza. Pois é, galera. A vida é essa. Tu erra uma vez, todo mundo fica com. Ia, ia, alá, errou, alá. Ia, ia. Aí, quando tu acerta, ninguém tá pouco se lixando. Miriam Souza Ferrari. Por que você ajudou a matar o próprio clã? E, principalmente, por que matou a namorada do Itachi? Ai, meu irmão, tu acha que eu conheci alguém naquele clã lá? Tu acha que eu tinha família lá? Ninguém se portava comigo, não, mano. Não tinha família lá, não. Assim, tinha uma avó aí, né? Mas ele é filha, não conta. Quando eu morri, ninguém nem foi na polícia falar que eu morri. Então, eu caguei. E, ó, e sobre a mina do Itachi? Já falei com o cara, já fui perdoado. Tá tudo certo. Por que que tu tá levantando isso aí? Tu guarda a dor dos outros, é? A pessoa perdoa e você não? Supera, pô. Supera! Como é que tá a rir? Morreu! Supera! 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 Pedro Nicolás, qual que é o aumento ativo de da cueba? Da cuebaço! Golking Gamer! Esse tempo todo você fingiu ser o Gabi! Você estava mentindo, cara seu pai? É claro que não. É teu... Meu disfarce, pô! Não é qualquer um que pode saber, não, mano. É pelo bem maior, pô. É aquele, pá. Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Olhem, veres, a Gamer. Como socorro me subir no ônibus em Marrocos pode ser lido da mesma forma de trás pra frente e de frente pra trás. Pô, nada a ver, mano. Aqui, ó. Socorro me subir no ônibus. Caralho. Caralho, ladrão de comentário. Por que você manda todo mundo superar sendo que você não superou a rir? Tô superando, mano. Tô superando. É um processo, tá ligado? E tô tentando, não tô? E tu? Tu tá tentando superar teus problemas? Ou tá conformadinho aí, se entupindo de salgadinho, sentado na cadeira do computador? É isso aí, mano. Supera! Ou pelo menos tenta, né? Máscara na cara, ninja da quebrada. Olha no meu olho, é só camuí nessa safada. Sem tocar no manto, nós já lançamos nove e cauda. Dimensão, dimensão. Então supera que eu vou lançar a braba. Samia Hari, pergunta para o Obê Madara e se o Zetsu fosse o manipulador e estivesse te traindo, o que você iria fazer? O quê? O Zetsu me traindo? O cara é uma planta, mano. Se ele vai trair alguém, o cara é uma planta. O cara é brother, pô. Os dois. Somos best friend, pô. Nós três. Se bem que o Zetsu preto me olha esquisito de vez em quando, né? Será que ele... Nah, nah. Se bem que teve aquela vez que eu... Nah, Dark Fire. Por que você não ganhou do Minato naquela batalha no início do anime? Meu irmão, eu tinha 14 anos. Tava peitando um dos Hokage mais fortes que existia. Metade do corpo de pudim. Tava triste pra caralho. Meu irmão, não vou te responder, não. Dark Fire, Tom. Por que você é o único que usa luvas na casa? Pra esconder que eu não pintei a unha, né? Augusto Franklin. Tom, como é que chega na Kunoichi? Meu irmão, tu faz assim. Chega na mina e fala. Aí, minha renegada. Me pede uma chupada dimensional que eu te levo pra outra dimensão. Caraca! José Guilherme! Ah, tá! Não é pra falar o... BEEEEEEEEEEE! Oh, hehehehe! Quase que olhei uma parada aqui! Vamos pra próxima. Pauline Neves Mel. E se o Zetsu estiver manipulando a Kaguya e você pra fazer tudo que ele quer... De novo essa parada? Que papo é esse, galera? Zetsu manipulando? Que isso, gente? Eu, hein? Tô entendendo isso, não. É algum meme aí que eu não tô ligado? É coisa de TikTok, né? Eu não uso TikTok. Tô por fora, galera. Rodrigo Teles Linguinho. Por que você usa essa máscara com uma abertura só pra um olho? Algum amigo seu pegou e emprestava com seu olho? Amigo não! Pensa, amigo! Tá. E eu uso porque é maneiro. Próxima pergunta. Pedra que esmagou o Opie... Dobby, eu sinto que te conheço e que você me conhece. O que você acha de mim? Eu acho que a gente é mais próximo do que você imagina, parceiro. Foi tu que abriu meus olhos pra esse mundo. A galera fica vilanizando tu aí? Mas, pô, tu foi o mais parte de todos, meu irmão. Aqui é time Pedra. Hashtag time Pedra. Alô, abissóizinha. Obe Madara! Perdão? Por que você não usa esmalte como todos da Akatsuki? Porque eu não sou otário. Natália... Ai, meu Deus. Madara, quando você vai voltar com cabelo extravagante, segundo o Itachi, que você usava? Era mó maneiro. Sorrisinho. Ah, já acabou sua transcendência musical? O que você ouve agora? Recomenda músicas pra gente. É, pois é. Foi uma fase da minha vida que eu tava todo metaleiro ousaço, tá ligado? Mas eu ainda curto pra caraca os rock aí, tá ligado? Os boladão, os reggae metal, sabe? Eu também sou os rock mais de boa também. Esses dias eu tô ouvindo muito evanescente. Machame com romance e tals. Só não gosto de funk. Mano, funk não dá. Mas eu gosto que a mulher onda vai descer no meu chão. Chão, chão, chão. Chá, chá, chá. Jonathan Rocha. Quem é mais forte, você ou o Itachi? Eu? Assim, não que a gente precise ficar pensando sobre isso, né? Não é necessário, né? É, não é necessário. Até porque é meio óbvio, né? Que é o Itachi. Bem óbvio. É. Eu, né? Oi? Eu sou o mais forte. É, é claro, pô. Claro, você, pô. Tu que é o mais forte. Mas é sério, né? É, pô. Sério. Sério isso, meu irmão. É tu mesmo. Tu que é o mais forte aqui. Ai, ai, que fofo. Oi? Oi? Gabriel Dias. Como é ser o Uchiha mais forte mesmo com apenas um Sharingan? Olha, é surpreendentemente insatisfatório. Eu queria muito Megazord, cara. Vinícius Gomes. Dói, se você fosse eleito presidente Hokage, que mudanças seriam feitas em Konoha? Ah, eu acho que seria uma ótima ideia como líder, pegar uma parte do povo, vamos dizer assim, o Senju, e isolar na bunda da vila, na sarjeta, deixar eles tudo apertadinho no quarteirão, negar a voz deles na política, tratar os cara mal, colocar os cara pra trabalhar como segurança da vila em vez de liderar nos exércitos, deixar os cara bem satisfeitos assim, tá ligado? E aí, quando eles finalmente... se revoltarem, massacrar geral, e depois botar a culpa num dos únicos sobreviventes. Fazendo assim, o planeta inteiro, ver eles como o clã do mal. Parece muito sensato. Coisa de líder bom. Caraca, o que eu pensava pra esse lado? O Senju bom, é Senju morto, né? Caraca! Bando de filha da... no peso BR. O Itachi não faz cocô? Pois é, né, mano? Ainda fico besta com isso. Tá aí, né, Ara? Tá bem, porque o Danzo não aplicou o golpe de estado dele logo depois que o terceiro Hokage morreu. Ué, porque o Kishimoto só inventou o Danzo no Shepood, né? Ei, roteirozinho, a fute-cum. E aí, sou membro novo. Caraca, mano! É foda! A gente pede pra galera fazer pergunta e o maluco vai lá e comenta. E aí, sou membro novo. Meu irmão, se eu pego um cara desse na rua, sabe o que eu faço? Dou um abração pra um cara que é brabo demais e pago um sorvete pra ele. Caraca! Humilde pra caramba, ajudando o trabalho dos caras, pô. Vamos jogar. Abração. Larissa cantas de Jesus. Tobi, você gosta de verdade do Dendara? É claro que eu gosto! O Dendara Senpai é meu amiguinho! E eu sou o melhor amigo dele também! Genteira! Eu joguei o fim! Só assim! Madara! Se o Zetsu te ma... Vou com a mãozinha por trás, como você sobreviver... Ô, galera! Na moral, que papo é esse? De novo isso? De novo! Ô, Zetsu! Chega aqui, na moral! Ô, Zetsu! A galera tá mandando uns comentários estranhos! Aqui, ó! Que negócio é isso aqui? Você não mataria ninguém com a mãozinha por trás, não, né? O que é isso? É claro que não! Depende! Oi? 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 O certo é obito ou óbito? Mano, eu morri pra ficar falando óbito! Você sabe o que é óbito, por acaso? Nada a ver, cara! Sabe escutar, não? O certo é obito! Obito! Ô, e, antigo! Madara! Madara, pô! Madara, pô! O certo é Madara! Que negócio é esse nome que começa com ó, sei lá quem é, pô! Enfim, próxima pergunta! Inmi-gu-gu-gu-gu-gu-g-grafico Meu Deus, o nome é difícil! Como Tsukuyomi deixou todo mundo em um Genjutsu se só a metade do mundo vê a lua ao mesmo tempo e a outra fica vendo o sol? Ué, nada a ver isso aí, mano! Ó, entenda! É porque na verdade, o... Ah, ah! Quando a lua... Não, peraí! Tô amanhã! Agora explodiu a mente de todo mundo! Não, peraí! Se a lua... Peraí, se a lua tá posiciona... Ô, meu Deus! Peraí! Vai! Ô, Zetsu! Zetsu! Ô, Zetsu! Deu merda, cara! Chega aqui, chega aqui! Dá uma olhada nisso aqui! Cara, que burro! Como Tsukuyomi deixou todo... Ah, no caso, vai deixar, né? É todo mundo em um Genjutsu se só metade do mundo vê a lua ao mesmo tempo e a outra fica vendo... Eita! Porra! Ah, 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 ah! Isso não faz sentido nenhum Porque está de noite A lua tá aparecendo Mas só... Mas só... Ah, cacetada... É, meu irmão, a casa caiu agora! Caiu! Meu Deus! Como é que a mamãe caguia vai voltar agora? Quem? Oi! Quem? O cara é um gênio! Encontrou uma falha no roteiro do Naruto, velho! Meu Deus! Tudo foi uma farsa! O maluco é um gênio! Um gênio! Um gênio! Um gênio! Um gênio! Um gênio! Não tem como! Agora, pra vocês não reclamarem e pra vocês deixarem o like eu vou ver o final aqui porque... vocês pensam que caiu! Você não viu o final! Você não viu o final! Vamos ver o final aqui Mutsuki-omi Se só metade do mundo vê a lua... Pois é, porque se só metade da lua pega de um lado a outra metade não vai pegar... Não vai pegar, né? Porque tá... o sol do outro lado Pois é... Poxa... É... Na moral Ressuscita o Madaraí Ressuscita o Madaraí Vamos fazer uma reunião pra rever essa parte Não é possível Eba! É... Bora, bora, bora Bora, 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 bora Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Um show, um show Genial, genial Apenas genial Gente! Se vocês gostaram desse vídeo já sabe o que devem fazer deixar aquele like, ok? E a gente se vê no próximo vídeo, fechou? Que agora eu vou nessa Falou E...